Olá a todos! Hoje trago aqui um review ao espiridor vertical sem fios da Pretty Care. É um modelo W200. Foi comprado na Amazon. Ele vem assim nesta caixa. Esta é a caixa que ele vem. Tem aqui algumas características. O modelo, a potência, 180W. O tamanho. Aqui mais alguma informação. E vamos conceder aqui a abertura da caixa. Aqui com o selo. Caixa aberta. Vamos abrir. Alguma informação. Manual. Uma parte do espiridor. Mais uma parte do filtro. Um espiridor. Mais um objeto, ovo. Aqui é o cascovo. E o tubo. Isto tudo está dentro da caixa. Vamos ver aqui o manual e proceder à montagem dela. Aqui temos o manual. Está em inglês. Está aqui alguma informação do nosso aparelho. Também temos aqui a vista das peças. E o que é que significa. Aqui é o aspecto montado. Aqui temos agora. Aparentemente acho que ele tem bateria. Vai ser aqui que eu tenho de rodar para engatar. Eu vou simplificar. Está engatado. E agora está pronto a ser utilizado. Podemos utilizar aqui. Mais simples. Uma coisa mais simples. Ou seja. Vamos encapar aqui. Esta parte por exemplo. E ligamos. A parte mais forte. E a parte mais forte. E a parte mais forte. Vamos ver aqui no campo superior. A parte mais forte. Tem um tipo de bateria. Para a parte mais forte. E se a parte mais forte. Agora. A parte mais forte. Entender o local. Agora. Por exemplo. Tem de entrar aqui. Agora. Está bem. Eu saio deste clique tal como foi para... faz um clique e era outro clique. Outra escova. Agora temos aqui o tubo. Vamos ver como este é. Deve ser assim. Não, não é assim. Será assim? É assim. Ok, está ali. Agora temos aqui a outra parte de baixo. Não sei se vou conseguir filmar. Já está. Temos aqui esticado. Eu estou aqui no chão. Vamos aqui só ligar para vocês verem. Aqui com iluminação. Pronto. Que é a iluminação para a gente ver. Eu vou agora misturar aí na zona suja ou a espirar. Ele fica assim. Fica assim. Assim. Este é o aspecto do nosso espírito vertical. Ele agora pode esticar. Deixa eu mostrar para vocês o esticado. Esticado ao máximo. Aqui temos o suporte. O suporte de parede. Então, se tiver espaço. Podem colocar na parede. Ele vem aqui com os parafusos para furarem a parede. Para furarem. Mente aqui as buchas e os parafusos para meter na parede. Ele encaixa aqui. Aqui. Aqui atrás. Encaixa aqui. E podem meter na vertical na parede. Como podem ver aqui nas imagens. Esta é a ideia. O carregador. É aqui. Fica aqui. É aqui comigo. A margem dela. A ver aqui o manual. Pronto. Tem aqui alguma informação. Depois da questão da limpeza. Há coisas que podem ser lavado com água. Aqui no recipiente. Como podem aqui ver. Pronto. Depois diz para secar ou sobe. Pronto. Está aqui esta informação toda. Que é importante sempre ver. Esta aqui é só uma pré. O produto chegou hoje. Pronto. Estou aqui a abrir. Estou a fazer aqui. Eu vou mostrar aqui a aspirar. E esta é a ideia. Vamos fazer aqui um teste. Temos aqui uma coisinha suja. E vamos fazer aqui este primeiro teste. Um 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 teste. De 100. 180 euros. Eu consegui uma promoção neste. Ficou. Creio eu. Que 89 euros. Tem 180 watts. Todos os lugares que vi. No mercado. O preço semelhante. De 99 euros. Mais coisas. menos coisa, eram de 120W e por isso eu escolhi este, por isso. Aqui a gente com a conclusão, sim, parece-me que foi uma ótima compra, pelo preço que custou, ter sempre atenção aqui a limpeza do aspirador vertical, ler bem o manual e pronto, segui aqui as instruções e pronto, com o artigo de 89€, para mim estava, chego perfeitamente para auxiliar aqui na limpeza da casa.